E ontem em São Paulo, o presidente em exercício também participou de uma cerimônia para homenagear as vítimas da ditadura nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O dia 27 de janeiro foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. O Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto foi criado em 2005 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A data marca a libertação do campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia, em 1945. A cerimônia acontece sempre em cidades diferentes. Em anos anteriores, o evento já ocorreu em Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Salvador. Neste ano, além de lembrar os 6 milhões de judeus assassinados, a comunidade judaica também homenageou a Força Expedicionária Brasileira. O presidente da República em exercício, Michel Temer, participou da solenidade no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual em São Paulo. O Brasil é fiador e signatário de todos os tratados internacionais de combate ao racismo e a qualquer discriminação. É importante comemorar, comemorar no sentido de relembrar o episódio do Holocausto, para que todos saibam das barbaridades então cometidas e, lembrando-se delas, não as repitam jamais. A CIDADE NO BRASIL